Corretor e corretora de seguros, olá. O plano de saúde do Sincor São Paulo sofreu reajuste de 25,55%, índice que reflete a inflação médica do período, que foi de 17,41%, e a alta sinistralidade da nossa carteira, que já chega a casa dos 108%. Apesar de não ser o desejado, o aumento se situa em nível tecnicamente compreensível, uma vez que o mercado conta com planos coletivos por adesão que tiveram alta muito superiores. Não queremos maquiar o problema, mas como especialista na área, sabemos que a situação poderia ser bem pior. Na verdade, esse é o segundo reajuste em três anos, ou seja, na média, ficamos na faixa dos 19%, que mesmo não sendo o ideal, é o possível diante do resultado. E claro, estamos trabalhando para condições futuras melhores. Reconhecemos que o assunto é preocupante e o Sincor São Paulo tem se esforçado para administrar bem melhor o risco. Entretanto, nossa diretoria atua há apenas três meses e reforçamos que é na hora de enfrentar as situações de frente que devemos, mais do que nunca, demonstrar força, coesão e transparência. Contamos, assim, com a confiança dos corretores seguros e seus familiares, no sentido de entender que estamos trabalhando intensamente na gestão do risco e na saúde financeira da pólice, de modo a permitir que impactos dessa natureza sejam minimizados e que possamos contar com reajustes cada vez mais adequados e viáveis economicamente para todos. Contem sempre com o nosso compromisso e responsabilidade à frente dos interesses dos corretores seguros de São Paulo. Meu forte abraço!